Os carnês do Imposto Territorial Urbano, o ITU, e do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU de Goiânia, começam a chegar para os contribuintes esta semana. O vencimento da primeira parcela, ou parcela única, está marcado para o dia 20 de abril. Quem pagar à vista tem desconto de 10%. Até 2025, o reajuste vai acompanhar apenas a inflação, com algumas exceções. As exceções são intervenções nos imóveis que fogem da regra, que fogem da realidade do padrão construtivo. Então, nós tínhamos uma realidade de um imóvel que era a ITU em 2022, que acabou que o contribuinte efetou uma construção nele. Acabou construindo um prédio, uma casa, um imóvel, então ele saiu de um ITU para um IPTU. Nós temos um caso de um contribuinte que em 2022 tinha 100 metros quadrados de área construída e em 2023 realizou reformas, ampliações e saiu de 100 para 300 metros quadrados. Então, foram 37 mil imóveis em um universo de 675 mil imóveis. Então, um número muito pequeno, muito ínfimo, mas número que refletem a realidade das intervenções que os contribuintes fizeram. A cobrança antes feita por zona fiscal passou a ser calculada em cima do valor venal de cada imóvel. Por causa das mudanças no Código Tributário do município e da sanção feita pelo prefeito Rogério Cruz apenas no último dia do ano de 2022, os pagamentos do ITU e do IPTU, que antes eram feitos em janeiro e fevereiro, passaram agora para abril. Isso reduziu o parcelamento pelo boleto, antes em até 12 vezes e agora apenas em 9 vezes. O pagamento também pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. O PIX será um pagamento que ele precisa necessariamente acessar o site, acessar o ambiente que nós criamos eletronicamente para o contribuinte e lá ele vai conseguir visualizar o direcionamento da chave do PIX para efetuar o seu pagamento. Ainda não conseguimos, infelizmente, por questões estruturais, colocar essas informações no boleto que está chegando no imóvel de cada um, mas já é uma novidade, já é uma facilidade para o nosso contribuinte, porque a gente sabe que facilitando para o nosso contribuinte, a gente acaba conseguindo receber melhor o nosso imposto. Os boletos para pagamento do imposto também podem ser impressos pelo site da Prefeitura. Basta informar o número cadastral do imóvel. 70 mil famílias goianienses que têm imóveis no valor de 140 mil reais estão isentas do tributo. O secretário de Finanças do município também anunciou canais de comunicação exclusivos sobre o IPTU que vão funcionar por 30 dias. O atendimento é feito por telefone, WhatsApp e presencial no Paço Municipal no Parque Los Andes. A estimativa de arrecadação para 2023 é de pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foi através do IPTU que nós formatamos o Goiânia adiante. Foi através do IPTU de cada contribuinte que a gente está conseguindo fazer reformas em CEMEIS, reformas em unidades de saúde e a gente vai poder fazer através desse mesmo IPTU um recapeamento através do CBUQ, que é o famoso asfalto de qualidade, em mais de 500 quilômetros de vias na nossa capital. Então você, contribuinte, sabe que você ajuda e contribui para uma cidade cada vez melhor. Obrigado.